Vamos então ao Menevente da Noite na voz de Tom Munhoz. Senhoras e senhores de São Paulo, agora vai! Vamos dar início à luta principal da quarta edição do Future Fighting Championship. Uma luta de MMA, categoria peso médio. Luta com três rounds de cinco minutos. Apresento primeiro o lutador do Corner Azul. Lutador com 14 vitórias, duas derrotas, 22 anos, 1,83m de altura. Pesou 83,700kg. Representando a equipe Gili Ribeiruti da cidade de Curitiba, Paraná, Wellington! Turma! O seu adversário do Corner Vermelho. Lutador com 17 vitórias, quatro derrotas, 29 anos, 1,83m de altura. Pesou 84kg, 400g. Representando a equipe Astra Fight Team da cidade de São José, Santa Catarina, Márcio Liotto! O árbitro responsável pela luta principal, Edu Melo. Eduardo Melo será o mediador desse combate principal da quarta edição do Future FC. Com detalhes em vermelho nas luvas, Márcio Liotto. Com detalhes em azul nas luvas, Wellington Turman. E a partir de agora você está conosco na luta principal. Para fechar essa edição, com o Liotto trabalhando o chute médio. Aquela base de karateka tradicional do Liotto, que o Rafael Coxinha conhece muito bem. O Márcio Liotto ainda vem bem agressivo, quase colecta um excelente direto de esquerda. O Turman precisa ficar esperto, lutando contra um cara que está lutando de canhota. É difícil, você é destro, lutando contra um cara de canhota, você não pode entrar com a mão da frente primeiro. Tem que geralmente entrar com a mão de trás. Ele foi para o chute médio, o Liotto. Respondeu o Wellington Turman, mais um chutaço na linha de cintura. Para a gente ouvir aqui da cabine. Pois é, e esse tipo de golpe o Liotto vai ter o dia inteiro. Porque ele vai ter a perna forte dele com a castela abertinha do Turman, da mesma maneira que o Turman vai ter. Vai ser mais difícil, vai ser mais estranho para o Turman. Porque ele não é tão acostumado a lutar com canhotos. Então, Márcio Liotto nessa briga de bases, por enquanto, vai levando um pouco de vantagem. Mas girando no decágono o Márcio Liotto. É o Menevente do Future que você acompanha direto de São Paulo. O chute foi bem defendido pelo Wellington Turman. E para a sequência tentou o jab direto. Usou ali um dedo no olho o Wellington Turman. O Eduardo Melo está de olho. Para cima, jab direto do Liotto. Chute alto do Liotto. Chute pesado demais o Liotto. Tentou jogar aquele overhand o Wellington Turman. O Liotto saiu do raio de ação. Média distância no jab. Agora o Turman bate com o low kick por dentro. Jogando direto de esquerda o Liotto. O Turman caminhou para frente. Não conseguiu encontrar ainda o Liotto. Tentou soltar o overhand mais uma vez o Turman. O Turman falou que vinha para a trocação. Mas seria o momento de tentar mudar a estratégia de jogo, Tarso? Eu acho que o Turman primeiro tem que achar o Liotto. Primeiro tem que saber triangular a disposição do Liotto. Porque até para botar para baixo... Excelente golpe de esquerda. Conectou um excelente golpe o Turman. Foi para a joelhada voadora. O Liotto grampeou a perna dele. Excelente momento para o Wellington Turman. Tem que se desvencilhar dali para continuar golpeando. Vai colocar para baixo mais uma vez. Chamou para o cinturão. Vai tentar ir para o pescoço. Vai buscar a finalização. Por aqui vai terminar. Conseguiu se virar de frente o Márcio Liotto. Tem coração demais. O Turman vai fazendo aquele trabalho que ele gosta. Já passou o primeiro gancho. Vai tentar buscar a finalização. Excelente momento para o Wellington Turman. O Liotto conseguiu se levantar. O Turman continua agarradinho no Liotto. Vai colocar para baixo mais uma vez. Boa queda. Vai ali para trás. Passando os ganchos. Vai buscar a finalização novamente o Wellington Turman. Por enquanto vai se defendendo o Márcio Liotto. Olha o Turman buscando ali aquele crossface por enquanto. O Turman vai... Olha só. Parece que pegou. Está encaixado. Por enquanto bem defendido pelo queixo do Liotto. Por ali vai levar muita pressão do Wellington Turman. Por aqui pode terminar. Forçou por ali o Liotto. Consegue puxar o braço. O Turman vai tentando a finalização. Agora está ajustado o Matalhão. Pode terminar. É game over no Future. O Wellington Turman. Uma das maiores revelações do MMA nacional provou que merece estar em outro nível. Provou que merece brilhar fora do Brasil. Merece brilhar no LFA, no UFC. O Wellington Turman é o nome que precisa ser lembrado. Grande vitória de Wellington Turman. Com essa vitória já mostrou as credenciais que pode chegar longe demais, tá? O Wellington Turman acabou de fincar o pé dele no hall de grandes lutadores do cenário nacional na atualidade. Uma vitória contra quem é o Márcio Liotto. Da forma que foi. Ele estava tomando um atraso no início da luta. Poderia muito bem ter sentido aqueles golpes na costela. Se a gente olhar a costela direita do Wellington Turman está extremamente marcada pelos golpes do Márcio Liotto. Mas não. Ele segurou a tempestade e aguentou. Na primeira oportunidade que ele teve de levar para o solo, fazer o jogo dele. Ele capitalizou e finalizou. Grandes lutadores fazem isso. E ele provou que é um deles. Que vitória de Wellington Turman. A gente vai revendo a finalização dele para cima do Márcio Liotto. Esse garoto entra em outro nível com essa vitória agora. Mas vamos ao centro do decágono porque temos um vencedor na luta principal da noite. A partir de agora com o Tom Munhoz. E vamos ao resultado oficial da luta principal do Future Fight 4. O árbitro Edomelo interrompeu o combate aos 3 minutos 10 segundos do primeiro round. Declarando o vencedor por finalização. Mata leão. Wellington Turman. Que vitória de Wellington Turman. Excelente vitória. Mostrou que tem credenciais para brilhar lá fora. Vamos lá em entrevista com o Tarso Dória. Estou aqui com o Wellington Turman. Apenas sorrisos, não é para menos. Você tinha me dito que queria nocautear. Não foi um nocaute. Mas se o grappling está funcionando, qual o problema também? Cara, foi um quase nocaute, na verdade. Primeiro entrou a mão. Depois caiu no chão. Se tiver oportunidade, eu vou pegar. Não adianta. Olha, essa que foi, na minha opinião, a maior luta da sua carreira. Acredito que você também enxergue dessa maneira. E você venceu um cara que já lutou lá fora. O que isso significa para você? O que acontece na carreira do Wellington Turman daqui para frente? Cara, com certeza. O Márcio Lioto é um grande adversário. Obrigado pela luta. Mas agora é meu tempo, velho. O tempo dele já passou. Agora é minha vez. Eu que vou entrar no UFC. E eu que vou representar o nosso paisão. E olha só, eu queria também te dar uma notícia. Acabei de receber o aval do nosso presidente, Jorge de Oliveira. Você vai ser convidado também para lutar no LFA. Parabéns, seu contato internacional já já vai chegar. Muito massa, velho. Estou muito feliz. Quero agradecer a toda a minha equipe. Meu mestre, meu professor, Cristiano Padilha. Meu coach, coach Unzueta. E quero agradecer principalmente ao meu pai, que está ali. Orgulhoso. Se não fosse ele, nada disso estaria acontecendo. O Ruanzinho que veio me assistir aqui. Então, essa vitória é para todos nós. Amo vocês. Parabéns pela vitória. Fechou com chave de ouro um grande card. Parabéns. Volto com você, Leandro Mamute. Um beijo a todos que nos assistiram hoje. Já já tem mais Chilcher. Que vitória do Wellington Turma, hein? Bom, quarta edição. Não poderia se encerrar de outra maneira, Diego Braga.